Caiu a moto, eu falei Versão brasileira, Herbert Richards Talvez, salve rapaziada Começaram o vídeo novo E essa pastilha de freio Tá me tirando, hein, mano Você tá com sujeira no disco, não sei qual que é a fita, mano Eu troquei a pastilha ontem Coloquei aqui uma marca que eu nunca usei, mano Mas todo mundo fala que é boa, Fischer, tá ligado? Tô ganhando nada pra fazer propaganda É porque eu sei que vários vão me perguntar Ah, que pastilha que você colocou É Fischer E... Tá boa, tá ligado? Mas tem hora que ela tá fazendo barulho, mano Não sei se é sujeira, eu vou lavar a moto mais tarde Mas a gente vai descobrir agora E ela nem amaciou ainda, mano Coloquei o bagulho e nem andei direito E... o que eu ia falar? Chegou no canal agora, tá ligado? Já se inscreve pra não perder os vídeos novo Deixa o seu comentário no final pra eu saber o que você achou E vamos que vamos Aí, eu saí da marmitinha lá que eu tava, tá ligado? Deve um desacerto lá Acabei discutindo lá com o velho Saí fora Agora eu tô... Aplicativo de dia, mano Ainda continuo na pizzaria de noite Agora de dia eu tô trampando no aplicativo, tá ligado? Aí pra quem quer saber qual aplicativo que é É o RAP RAP Sei lá como é que fala essa miséria Aí já cantou a entrega aqui Falei, ah, faz o seu vídeo pra rapaziada, né, mano? Todo mundo vai querer saber Ah, vale a pena trampar o aplicativo? Mano, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né, parceiro? Qual que é o outro lado bom do aplicativo? Não tem patrão pra te encher o saco Você não tem horário fixo Você trampar a hora que você quer Você liga o aplicativo e começa a trabalhar, tá ligado? Que esse é o outro lado bom, né, mano? Você não tem compromisso com ninguém Você não quer trampar, você desliga o bagulho e já era Você não tem que, né, ficar todo aquele rolo que nem na marmita Então eu precisasse faltar lá Eu tinha que mandar alguém no meu lugar, tá ligado? Ou senão eu já avisava antes Falei, ah, tal dia eu não vou poder vir e tal Aqui não, mano Aqui, ó, você desliga o bagulho Acho que não tá dando pra vocês verem aí Eu tô aqui no GPS, né? Porque saiu uma rua aqui que eu nem sei Nossa, 10 quilômetros? Ah não, 10 minutos Então eu falei, tá peixe, 10 quilômetros, mano, longe E, então Olha eu aqui, louco Tá com a moto originalzinha, rapaziada O bagulho não faz barulho, mano Mas tá ligado, toma a vara fechada mesmo Os caras não te escutam E o que, tipo, na minha opinião, né Pra muita gente isso não é ruim Na minha opinião, o lado ruim do aplicativo É que, tipo assim Pelo menos na marmita você tem uma diária lá, tá ligado? Que é um dinheiro garantido Mesmo se você não, tipo Vai, você vai trampar, dá uma zica lá Não sai nenhuma entreguinha Você pelo menos ganha sua diária, né? Aí já no aplicativo Se você não fizer nenhuma entrega Você também não recebe nada, né, cachorro? E o ruim do aplicativo é isso, mano Que o bagulho não é uma certeza, tá ligado? Que você tem Que nem quando você trampa num lugar fixo Vai na marmita Tem certeza que vai sair marmita Vai ter entrega pra você fazer, tá ligado? Aí o dinheiro ali é garantido Agora, no aplicativo não, mano Pode ser, pode tá, tá ligado? Tá num dia ruim lá Que não tá saindo nada no aplicativo Você ligar o bagulho e não fazer nenhuma entrega, tá ligado? Mas isso é um dia ou outro, mano É meio difícil você ligar E ir direto assim Nunca sair nenhuma entrega É difícil, mano Sempre tem alguma coisinha, tá ligado? E é isso, mano Tô indo pra uma entrega aqui Não sei se eu vou filmar várias entregas Porque é que nem eu falei Eu posso terminar essa entrega aqui E já cantar a outra Mas também eu posso terminar essa aqui E voltar pra casa E não sair mais nenhuma, tá ligado? Eu... Como eu moro no barra aqui Que toca bastante entrega até em volta Eu não sou que nem os caras Que vou pra algum lugar Fico lá esperando, tá ligado? Eu fico em casa mesmo, mano Fico em casa com o aplicativo ligado Fazendo meus bagulhos Às vezes, tipo, agora Eu tava editando um vídeo aí pra vocês Aí saiu a entrega Aí eu vim fazer, tá ligado? Então pra mim ainda é suave Que eu fico em casa, mano Agora tem gente que, tipo Mora num bairro que Que ou o aplicativo não cobre Ou não sai nenhuma entrega naquele bairro Aí tem que ir pros lugares que toca, mano Certo, rapaziada? Só pra matar a curiosidade aí de alguns Como que é trampar no aplicativo E pra quem quer começar, mano É suave até, tá ligado? Às vezes você fica meio perdido nas entregas Mas a pitão se acostuma, mano A guia vai tocar lá pra você Você vê onde você vai buscar Onde você vai levar Pum, você quer fazer, você aceita Ele já mostra pra tudo certinho O valor que você vai receber Tem entrega que eu vejo lá Que não compensa, tá ligado? Eu falo, puta Mó caminhada pra ganhar só isso É só você não aceitar, mano Essa é a vantagem do aplicativo também Você escolhe as entregas que você vai fazer Tá ligado? A bagueta é daorinha Dá pra fazer uma moeda suave E é bom pra quem tá parado, né, mano? Tipo eu Sair da marmita lá Se eu não tivesse no aplicativo Eu ia estar sem trampar de dia E vocês tá ligado Que nós não gostamos de ficar sem trampar Mano, a última vez que eu caí Foi bem aqui, ó Tava vindo na Tipo, tava tudo molhado, tá ligado? Tava dando a garoninha fininha Aí tinha óleo, mano Porque como você viu ali, ó Tinha um caminhão Aqui de noite passa caminhão pra caramba, mano Tinha óleo no bagulho Nem deitei direito na curva, mano Só virei a moto mesmo suave assim Já era o bagulho Pum, deu aquele escorregão Já foi eu e o Luquinha pro chão Ele caiu primeiro Aí eu falei, nossa Fui lá e caí também Graças a Deus nem zoou nada Tava com o ferro na frente aqui Nem zoou o ferro, nem nada Nem a moto Foi suave Falta três minutos Um quilômetro e meio Pra eu chegar nessa entreguinha aqui Isso aqui eu peguei uma entrega de mercado Tá ligado? Tô com umas garrafas d'água aqui Pode ver que eu tava até meio deitado na caixa Na moto Tô com umas garrafas d'água aqui, mano O bagulho tá meio pesado, hein? Às vezes tem Tem essas buchas também Que você pega no aplicativo, hein, mano? Você chegar lá Porque aqui, esse que eu tô Ele pega umas entregas de mercado Tá ligado? Tipo pão de açúcar, pá Aí às vezes você chega lá Você vai ver um monte de garrafas d'água Uns bagulho pesado Aí é triste Mas tá ligado? Tá suave também Então vamos que vá, moleque É, rapaziada, ó Finalizei a entrega aqui, ó Agora eu coloco aqui Pá, entreguei os produtos E eu já dei sorte Que enquanto eu tava esperando o cara, mano Então Enquanto eu tava esperando o cliente aqui Já tocou outra entrega, tá ligado? Aí eu já aceitei Já tá no GPS E vamos que vamos Assim que é bom, mano Quando você finaliza uma Já tem outra na bala já Que é Acho que é pra cá mesmo Esse bairro eu nem conheço nada aqui, mano Fico perdidão Suave, sete minutos Aí eu vou lá Pelo que eu vi aqui O nome do lugar Não sei o que Burger Chegar lá Pegar os hambúrgueres Que a gente pediu E levar lá até onde ele tá E essa pastilha Tá me irritando, hein, mano O bagulho tá cantando O freio Pior que eu troquei as duas A de trás e a da frente Só a da frente Tá fazendo esse barulho, mano Não sei se já tá na hora De trocar esses da frente, mano Se bem que o bicho já tá sofrido, hein E o bagulho que eu não gosto É moto fazendo barulho, mano Aí o bagulho já começa A fazer essas fitas Já me irrita, já Aí, rapaziada Peguei a entrega aqui, ó Agora só um pouquinho Na GPS Na aérea, acelerar, cachorro Mas se entrega lá É perto do Paraisópolis, mano Quem curte os baile funk aí Tá ligado A famosa DG7 Aquele quebrão aqui Só que eu tenho que ir pra direita Então chegar aqui Eu tenho que virar pra cá, entendeu? Não sou muito fã de futebol Mas pro São Paulinos aí Que tá gravando? Pro São Paulinos aí Que assiste Olha onde nós tá aqui, ó São Paulo Futebol Clube Estádio Cícero Pompeu de Toledo A estádio do Morumbi, né Isso aí Eu, como sou corintiano Nem ligo pra esse lugar aí Pra mim não é nada Aí os caras falam Tá, Mike? Você tem medo não de ficar Passando pela sua vela aí Que não sei o quê Mano, se for pra ter medo de andar em São Paulo Você não sai nem de casa Tá ligado? Graças a Deus Graças a Deus Minha moto Tá no seguro E proteger o bagulho também, né Cajou? Nós não vamos andar de touca aí Moscando E aí, rapaziada Vamos que vamos Se enrolar mais uma entreguinha Tomara que quando eu finalizar essa Já toque outra Já pra nós Já tá ligado Só sequência Tchau Tchau